Gente, vou falar pra vocês, fiquei sem dormir uns 3 dias, fiquei sem comer, não foi uma coisa fácil não, não foi uma missão fácil de cumprir, vi minha família ser ameaçada, vi minha família ser injuriada, eu ser injuriado, então, sei lá. A gente tá junto e eu sei que vocês vão fazer isso compensar. Vocês deram um show de profissionalismo, aula pra várias âncoras e certas emissoras. Nosso objetivo não foi mostrar pras outras pessoas como faz, nosso objetivo foi tocar em pontos que pra galera que treina são cruciais, e eu aproveito pra perguntar uma coisa que pra mim é importante, que é residência médica, né? Poxa, dou aula pro Interligas de um monte de alunos. Cara, tem liga de endócrino que tem 30 pessoas, não tem 30 vagas de endócrino. Você já pensou o sujeito fazer os 6 anos da graduação dele, sonhando ser endocrinologista, chega na hora de prestar prova e tem duas vagas? Na escola era assim. Quando eu era aluno, se não me engano, tinha duas ou três vagas de endocrinologia. Gente, a sala de medicina, ela tem 120 alunos, 120. Se três querem fazer endócrino, o que você vai fazer? Você vai chutar um? Por isso que eu acho que, sabe? É foda, meu. Pra mim, residência médica é uma coisa doída, dolorida. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver resolvido na minha vida. Eu gostaria de ver que todo médico tem acesso a uma especialização. Sabe? Isso é o meu sonho. Johnny Santos. A Ironberg foi uma baita vitrine do esporte, achei vocês sérios travados. Então, Johnny, ali era trabalho, né? Ali a gente tava com uma autoridade. Se você tá com uma autoridade, você tem que aproveitar o tempo máximo que você tem. Alguém te fala, ó, você tem duas horas pro Presidente da República pra pedir pra ele o que você quiser. O que você vai fazer? Não dá pra eu... Eu não consigo usar esse tempo pra fazer brincadeira, cara. Eu brinco aqui com vocês. Sacaneio. Vocês estão na minha casa. Então... Eu espero que vocês tenham gostado de ontem, né? Aquilo que a gente conversou são coisas que pra mim são importantes, né? Residência médica pra mim é uma coisa fundamental. Alimentação é uma coisa fundamental. E... Criança na escola pra mim é uma coisa fundamental, né? Criança na escola, bem alimentada, praticando esporte, sabe? É... Eu quero ver isso, cara. Eu quero ver isso. E a gente faz o melhor pra ver isso, né? Então... Vamos fazer o melhor que a gente tem, né? Pessoal, cada um só dá o que tem. E é o que eu falei pra vocês. Eu e o Renato, nós demos o nosso melhor. Enquanto... Muitas pessoas deram o pior delas. Vocês podem ver nos comentários dos meus posts. Vocês podem ver nos comentários do YouTube, infelizmente. Agora a galera falando que eu tomei um Shadowban aqui do YouTube. Mas é... É foda, né? Tem uma frase que fala assim... Nenhuma boa ação sairá impune. E... Eu dentro de mim tenho o bem. E o que eu quero trazer pra vocês é isso. É o que eu consigo dividir com vocês. Eu não consigo... Eu não tenho mais nada pra dividir. Tá? Então a gente segue aqui todo dia. Sete da manhã. Respondendo as perguntas de vocês. E... Cara... É muito bom estar com vocês. Vale a pena.